Olá pessoal, bem-vindos, Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal E hoje eu vou mostrar aqui uma dica, rapaz, como você upar rápido uma arma primária secundária Seguinte, vamos mostrar aqui, antes de mais nada, eu não tenho nenhum bônus ativo, porque geralmente Ficam alguns bônus ativos, eu estou sem nada, tá vendo? Só tem mesmo aqui, só mesmo solicitação de amizade E mais nada aqui, show? O que você vai fazer, gente? Vamos pegar uma arma, eu estou fazendo uma série aqui Vou atrasar um pouquinho, que é a série de armas secundárias, tá? E até alguém dê uma dica para usar a Spira Prime É o seguinte, você vê que está vazio aqui, o que você tem que fazer, gente? Vai ser muito mais rápido você upar Se eu deixar aqui alguma coisa equipada, vou mostrar para vocês, digamos que eu tenho uma Celtra aqui Eu tenho também aqui, vamos pôr uma arma dessa aqui, tá? Digamos que eu estou com essas armas aqui, eu vou querer upar essa arma, certo? Ó, se eu vim aqui aprimorar, vamos colocar aqui uma forminha aqui, tá? Então com duas formas, tá? E como eu tenho esse Riven aqui, vou colocar uma forma aqui para vocês verem, ó Vou colocar aqui, polarizar, e vamos colocar uma forma aqui, ó, tá? Aplicar, ok Bom, minha arma foi para o level 0, certo? Sem nível, ok? O que acontece? Se eu for agora fazer a missãozinha, tá? É lógico, a missão mais rápida para upar a arma é você vir aqui, ó, tá? Vou clicar aqui, tá? Vou vir e fazer o que? Santuário Elite, tá vendo? Só se eu entrar lá dessa maneira aqui, assim, eu vou receber menos XP, por quê? O meu XP é dividido no meu personagem e nas armas que são equipadas O que você vai fazer? Você vai vir aqui e equipar, ó Vou deixar NA, tá vendo? Equipar, sem nada Vou vir aqui e equipar, sem nada também Opa, desculpa, aqui em cima, equipar, tá bom? Só deixei a espira, a espira Prime, tá bom? É arma legalzinha, vocês vão gostar E o que eu vou fazer? Aí, assim, como eu tenho que, eu quero Santuário Elite Então, eu não quero causar dano nos inimigos Eu quero só upar minha arma, certo? O que eu fiz? Essa é uma build da Eldrin, tá? Que é aquela de mana infinita, de ult infinita, tá? Você pode copiar aqui, dar uma pausa Eu vou deixar depois, no vídeo finalzinho O encargo com esse vídeo aqui, beleza? E aqui, no realmente, eu coloquei essa aqui, ó Restauração de escudos, tá? Não vou entrar em detalhe técnico, tá bom? Vou deixar no encargo, finalzinho Até eu deixo lá embaixo, no link No descritivo O vídeo também precisa acessar e ver a vida Como funciona, tal, beleza? Vamos lá, tá? Então tá, level zero Vamos ver quantas hordas seriam precisas Ó, e tem um detalhe, gente É estrategia aqui, ó Eu não tô falando, é estrategia Seguinte, vamos entrar no jogo público O que você precisa procurar aqui, ó Procura um Volt, um Equinox Que é mais uma Mirage Uma Sarin Se tiver Sarin, Equinox, Mirage É, Volt, Sarin, Mirage, Equinox Nesse grupo aleatório Você fica Se não tiver, você sai Vamos lá O que a gente tem aqui? Sarin, Sarin Ó, tem uma Sarin aqui Vou apertar, ó Vou apertar o 2 Pra dar o escudo E vou dar o minha ult O que vai acontecer aqui, ó Tá? Eu tô gerando Deixa eu subir aqui Um buraco Pra você ver Aqui, ó Tão alto, ó Essa build vai gerar muita mana A ideia é o quê? Por mais que esse player É um cara aleatório Ele vai tá com bastante mana Disponível pra ele tá ultando É uma Sarin Certo? Aí a Sarin Tá calipal aí, Sarin, entendeu? E você vai perceber aqui, ó Que o meu dano Tem que ver a estatística, ó Vai ser quase nulo, tá vendo? Vamos pegar aqui, ó Vamos ver no finalzinho aqui Tá? Eu vou apertar a letra P de novo Ó, lá Já tá level 7 Tá vendo, ó Já tá rapidinho Ó Se a Sarin ultar bastante Mata bastante A gente tamo feito A gente ulta rapidão, entendeu? Aperto 1 aqui Pra gerar mana aqui, ó Pra gerar escudo, né? Porque a Eldrin é o seguinte A Eldrin, ela usa a ult, né? Então ela vai fazer Ela suga o escudo dela Pra gerar ult E eu tenho aqui o 1 Pode vir lá em cima Tá caindo lá, ó 3.000 Lá em cima Nunca tinha lá em cima, ó 3.000 3.800 3.700 3.600 3.500 3.500 Tá caindo Vou apertar 1 aqui Vai encher, ó Vai encher, ó 5.200 Aí vai, entendeu? E essa Bíblia, eu tive você No finalzinho do vídeo Vou deixar o link aí Pra vocês assistirem E a Sarin Deixa ela aí Matar os bichos Tá? Às vezes o pessoal Vem pra formar foco Excelente Porque aí você vê Pra o que? Ou pra arma Ó Já foi Já foi Qual level Que tá aqui já, ó Já tá um level 10 Celo Ela pode dar uma paradinha, né? Mas tudo bem É o que você faz aqui, gente Usa a estratégia Espera a Sarin entrar Ó Então todo mundo Tá vendo? A Sarin entrou Aí você vai Não é nem aqui no caso Pra poder pegar as relíquias É mais pra formar Ó Uso o 2 aqui, ó E uso o 4 Tá? E levanta os bichos Levanta os mob, ó Tá vendo? Vai cair um monte de mana lá E não tem como a Sarin Não ficar lutando Tá vendo? Olha Caiu Perdi um pouquinho Meu escudo Vai de novo aqui Ult de novo Perdi a ult na verdade Ó lá A Sarin tá por aí, ó Cadê a Sarin? Deixa eu achar essa Sarin aqui Fica um pouco longe Do Unify, né? Pra eles não me zerarem aqui Não tem importância Se eu estiver apanhando Porque eu aperto um aqui Ó Gero o escudo de novo Deixa eu ver se Cadê a Sarin? Quer mostrar a Sarin Aqui, ó Essa aí tá aqui Na frente, ó Essa aqui é a Sarin Ó, pra ver Ó lá Tá aí a Sarin Só tá ligado Pra te dar mana Ó lá Vamos ver como que tá aqui, ó Ó, tá no level 14 já 14? Foi metade Se eles entrarem, tá? O importante, assim É Eles Perceberem Que você tá jogando Pra gerar mana Pra eles, né? E a ideia é que eles matem Quanto mais eles matarem E também é legal, gente Ó como seria Muito rápido de upar Se você tiver três amigos Dois deles vindo de Sarin Um vindo de Volt Rapaz Você vai dar tanta mana pra eles Que eles vão ficar lutando Bastante mesmo Eu tô com a minha arminha aqui, ó Espirinha Espirinha Velhinha Essa espira aqui Foi uma Dica Do inscrito Depois eu pego o nome dele Serginha Eu conheci essa arma, assim Mas não sabia que ela ia ter um dano forte Viu, gente? Aproveitando aqui, ó Não tá nem upado ainda Vamos lá Voltar de novo aqui Não cai não Se ele cair, ó Calma aí, Sarin Você pode cair não Opa Você É a alma do negócio aqui Aí, Sarin Tá vendo? A certeza é gentil Pra Sarin lutar Vai, Sarin Luta aí Tá lutando mais, né? Usar o Matar mais bichos Não, Sarin? Mortos de 18, né? A Sarin é o Cobb, né? Ó, Sarin não tá matando tanto Que nice É o Nair Só matando mais que a Sarin Porque Sarin não tá muito boa, não Mas essa é a ideia, gente, tá? Você vai fazer isso aqui algumas vezes Bom, se Sarin entrar, a gente vai Cadê a Sarin? Sarin tá aqui, ó Vai, Sarin Entra no portal Não entra no portal aí Entrou no portal? Entrou Vamos lá A padrinha entrou A gente segue no fluxo O que tem mais dano aí, Sarin? O Nair está dando dano aí, mas Vamos lá Espero que o Nairus não seja o Host, né? Ah, entraram os três, tá vendo? Aí show Aí sim, ó Tá? Essa da Eldrin aqui é o bom, gente Até quando você vai usar uma Trinity Se você não tiver Eldrin Pode entrar com uma Trinity aqui, entendeu? Mas vem com o personagem que vai dar mana pro pessoal E procura Vem Volt, Sarin, Eknock, Simrad Tá? Aí eles vão ficar muito agradecidos E você também, ó Estamos com mais de 20 já? Um 20, ó Só não tá mais rápido Porque a Sarin não tá ajudando, né? Ela não tá aquela Sarin Que você fala assim Vai matar tudo E eles lutaram Mas tá bom Quebra o galho Imagina Se eu tivesse com um bônus recurso, gente Ia ser rápido Vem com os amigos Então pega um amigo seu Estica Pega o seu amigo seu Que vem um Volt Ou que tem uma Sarin Ou um Eknocks também Mas a gente tem Sarin melhor Ele vem aqui Você gera mana Ele vai lá Ultar Matar rapidinho Eu acho até a Horda 3 Sem bônus Acho que na Horda 2 A gente não dá tempo não A Horda 3 Se o cara for muito bom Você ulta até Você conseguir o passo a arma Conforme na Horda 2 Mas Se não vem assim Aqui Eu que estou se sentindo aqui Acho que na Horda 4 Nem na Horda 4 Essa Sarin não tá ajudando Mas tá melhor que Que nada, né? O cara aleatório Dá pra pedir Falar Ô amigo Ulta aí mais vezes Mata mais bicho Fica mais rápido Porque a Sarin aí Tá meio Capenga Gente, eu vou ficar por aqui O vídeo não vai ficar muito longo Então seria isso aí, tá? Então vou continuar aqui O pano A minha Espira Tá? Eu vou trazer o vídeo dela em breve Ver se ela é boa E você vem com os amigos aqui E faz essa estratégia Pra eu topando rapidinho Falou pessoal Um abraço pra todo mundo Valeu E bom sábado pra todo mundo Valeu Até mais E deixa o like no vídeo É curtinho Mas é uma dica legal